Olá seja bem-vindo o amante de nosso dinheiro Zuckerberg lançou uma nova rede social e é sobre ela que eu quero falar nesse vídeo estou falando da rede social threads e para você conectar a sua conta é bem simples vai clicar aqui no threads ele vai abrir o aplicativo e você pode entrar com Instagram nesse vídeo nós vamos trabalhar focado a como divulgar o nosso canal dentro dessa rede social eu vou clicar aqui ó Thiago de polo marketing que é o meu Instagram e dentro dele automaticamente ele vai puxar algumas informações como por exemplo as informações que eu tenho na Bill a minha foto né então vou colocar aqui no meu perfil aí vai ter minha foto as informações na Bill e esse link da Golpeji você vai ter que utilizar esse link eu vou mostrar agora é como que cria esse menu Olha só como é que ele é quando a pessoa entra na minha página principal e ela clica no meu perfil ela vê o menu aqui personalizado então essa é a função da Golpeji que eu vou mostrar agora e aqui no meu perfil principal eu vou trabalhar para divulgação do meu canal como Thiago desse jeito aqui ó eu vou vir e vou copiar lá no meu YouTube Studio um link de um vídeo meu então vou vir aqui no YouTube Studio e vou em vídeos e vou procurar um vídeo que se encaixa principalmente para quem está lá eu tenho alguns vídeos aqui a maioria de dicas YouTube porém eu vou procurar um e seja bem mais direcionado esse vídeo que eu fiz aqui ó o melhor aplicativo para criar um flashcard talvez seja uma boa não vou clicar sobre ele é um vídeo que vai ter viu só depois de algum tempo eu chamo de vídeo é temporal e vou copiar esse link aqui volto para o threads clico no threads e aqui o que que eu faço eu vou postar o meu link aqui para divulgar colocar claro a minha página eu vou clicar nesse ícone Zinho aqui que tem um um lápis Zinho cola o link aqui automaticamente o threads ele vai mostrar aí ó a minha miniatura do YouTube e aqui eu vou digitar um texto para as pessoas clicarem não é um texto chamativo e com esse aplicativo este né com esse aplicativo texto dobrei a minha produtividade você não vai convidar as pessoas para entrar no seu vídeo porque o que ah não não quero entrar no vídeo as pessoas são curiosas então eu tô batendo aqui na curiosidade delas e aplicativo é esse que ele dobrou a produtividade aí a pessoa vai clicar lá para ver que aplicativo é observa que na miniatura aqui nem tem o nome do aplicativo se eu coloco o nome do aplicativo aplicativo aqui a pessoa nem a ver o vídeo então ela vai clicar aqui para ver que aplicativo é e eu coloquei com esse aplicativo dobrei a minha produtividade e aí eu clico em publicar e como eu vou ter novas pessoas nessa rede social e como ela é uma rede social nova provavelmente ela vai entregar muito mais o meu link do que o Twitter por exemplo com o Twitter tá assim de gente o Twitter tende a entregar mais os famosos como essa rede social do Zuckerberg amante de nosso dinheiro tá começando agora então ela tem de entregar mais os vídeos para as pessoas inclusive eu acabei de postar um teste para ver se a minha mensagem chega até os meus seguidores e o mais legal é que eu já ganhei seguidores sem convidar ninguém aqui dentro tá então observa que pode ser uma boa para você acessar essa rede social nova e trabalhar com ela e agora vou minha opinião sincera você acredita Thiago que essa rede social vai bombar sinceramente não eu ainda acredito que as pessoas ficarão no Twitter porém algumas pessoas conseguirão trabalhar com essa rede social para divulgar suas ideias sem aquela toxicidade que tem dentro do do Twitter sabe então por isso que eu ainda acho que vai ter algumas pessoas aqui e vai ser muito mais fácil para nós menores entregarmos o conteúdo para as pessoas aqui você vai seguir né no coraçãozinho algumas pessoas vai ver algumas respostas se alguém te perguntar em verificação é igual o Twitter e é um design bem clean né o que deixa a plataforma muito mais bonita e aqui no perfil principal você pode clicar em compartilhar perfil e compartilhar esse perfil seu em outras redes sociais você copia aqui e compartilhe em outras redes sociais você pode também editar o seu perfil aqui para preencher mais informação e se quiser deixar privado que eu não recomendo por enquanto aí você deixa tá e muita gente está vindo aqui para essa rede social Olha só Lexa já tem quase 700 mil pessoas ou seja tem um público muito legal entrando aqui conhecendo o aplicativo e migrando para cá você tem que aproveitar disso nesse momento que é o momento que ainda entrega toda a rede social quando começa a ficar famosa para de divulgar nossos conteúdos então comece agora aproveitando o momento e siga as pessoas nas redes sociais aí chama as pessoas vai seguindo elas tá principalmente os conhecidos feito isso que que você faz agora a gente vai criar o nosso link da mil vou usar o computador mas você pode criar pelo celular também você vai entrar aqui no computador do computador beleza e vai digitar aqui ó go page.bill aqui nesse site você vai criar o seu link para o Instagram por que que eu tô apresentando esse site porque ele nos possibilita a criar várias páginas gratuitamente então por exemplo eu posso criar uma página usando esse site eu vou vir aqui entrar na minha conta normal né fazer o login e eu vou criar uma nova página então eu venho e clico aqui ó e crio uma nova página nessa área eu vou preencher a minha página então como eu tô mostrando para você um exemplo eu vou colocar ela de exemplo tá aqui você vai colocar o link que ficará na sua página eu coloco seu nome aqui eu vou colocar exemplo e aqui o ramo de atuação se você for um educacional um design aí você coloca qual que é o seu ramo de atuação e clique em avançar feito isso você vai escolher a cor do seu layout eu vou colocar um azul aqui vou clicar em avançar e nessa área você vai colocar a sua fotografia nessa nesse banner então você pega uma foto sua eu vou pegar uma minha qualquer aqui aqui você vai preencher né com o link do seu seu Instagram beleza aqui você vai colocar o nome da página de novo título da página e aqui uma Bill vou colocar qualquer coisa aqui eu vou colocar exemplo tá e aí eu vou ficar em avançar para ele tem que mais não colocar exemplo exemplo vou repetir várias vezes dois anos aqui ó é o topo do site para adicionar um bloco eu vou clicar aqui adicionar bloco eu tenho cinco blocos e são da versão free e inclusive tenho outros blocos inclusive dá para colocar até o link do seu vídeo do YouTube na versão Pro tá então eu tô mostrando aqui a versão free e nessa área eu vou colocar aqui ó topo do site já tá aqui apresentação eu vou adicionar aqui a apresentação aí eu coloco o nome né canal aí você coloca qualquer melhor canal da plataforma aqui no texto de botão entre em contato você pode colocar colocar qualquer texto por exemplo é fale comigo aqui embaixo você pode adicionar o site você pode adicionar o seu WhatsApp aquilo que você achar melhor vou deixar um site aqui vai para qualquer site meu vou colocar Thiago de Polo site do curso eu vou jogar aqui dentro e posso escolher um ícone um ícone aqui eu posso usar que site né Ok salvei então eu já criei o meu a minha apresentação o topo do site ele já vai aparecer aqui agora eu vou adicionar os links eu vou clicar aqui adicionar bloco e aqui nessa opção links eu adiciono essa opção aqui ó feito isso eu clico em adicionar link e coloco os links aqui do meu site então por exemplo só tem um canal no YouTube eu vou colocar o link do YouTube aqui ou um vídeo específico né então título YouTube como ganhar dinheiro embaixo eu coloco o link do meu meu vídeo coloquei o link aqui ó eu já criei o meu primeiro botão então vou adicionar o segundo e faço a mesma coisa né YouTube renda extra e vou colocando o link aqui do meu canal um outro link tá aí você vai e cola e você vai gerando os seus botões aqui dentro da Google page depois eu salvo e depois de salvar eu posso ver a página clico em ver a página e olha como é que ela tá ficando eu tenho link aqui eu tenho a minha página do canal Fale Comigo e aqui os links acrescentados depois de ter feito isso você vai fazer o seguinte você volta tudo aqui tá E aí na sua página ela vai estar aqui ó do lado qual é a página exemplo essa última página nessa última página você pode simplesmente clicar aqui ó ver página você vai ver como é que ela tá e vai copiar o link beleza clique em editar perfil aí vai nesse gol page Bill clica e aqui você muda o link para o link que você se colocou aqui no seu menu tá aí você vai pegar e colocar aqui dentro simples de coisa assim e aí você consegue já divulgar o seu canal dentro do link da Bill você pode chegar na pessoa e falar gente conheça outros produtos aqui na Bill na nossa Bill e aí você divulga legal né eu acho daí galera se você gostou dessa dica deixa seu like se inscreva no canal aqui eu dou dicas de YouTube e mostro algumas ferramentas úteis que vão te ajudar bastante no seu processo de trabalho e eu gostaria de pedir se esse vídeo foi útil para você me ajudasse no canal com seu PIX vou deixar o meu PIX na descrição um real já vai estar me ajudando para caramba aqui no canal tá valeu até a próxima fui E aí